Oi gente que é Bíster, muito antes de mais um vídeo bom galera, dessa vez eu vim aqui no R.Pixel pra gravar vocês mais uma partida de Beauty Battle e dessa vez eu tô aqui com o Pokken Tô triste O que foi, Pokken? Meu primo morreu Vai ver agora, caraca Só os fortes entenderão Mas beleza galera, então a gente vai entrar em uma partida e a gente já volta Beleza galera, entramos aqui em uma partida e o tema é girafa, Pokken Você sabe fazer uma girafa? Eu sei, eu aprendi Eu não tenho noção de como faz uma girafa, velho, eu vou chutar legal Eu também não sei não, sabe o que eu vou fazer pra aprender? Hum, giggle Ah, ei Bibi tá ficando esperta Tô ficando esperta, velho Não, mas eu vou fazer na minha humilde cabecinha Na minha humilde residencia? Na minha humilde residencia Meu Deus Qual a cor de uma girafa? Não, você tá de sacanagem Você não sabe a cor de uma girafa, né? Eu não Por que você tem contra, meu? Ah não, vou aqui Ah não, você tá Amarelo ou laranja? Depende da pigmentação As ideias Ah tá, fala agora minha língua Finge que é inteligente Depende da cor dela, poxa vida É tipo Ah, a série que depende da cor dela Tem gente Tem gente que é negra e tem gente que é branca Ah tá, sério Tem as girafas que são Não sabia disso Amarelas e tem algumas que são Laranjas Nossa Bibi, você acabou de mudar minha vida Obrigada Pog É sempre um prazer ajudar os outros, né? Não, tipo, você me ajuda e você mesmo fala obrigado Tá cheia Pera, deixa eu ver se minha girafa Cara, isso não dá pra escrever uma girafa A minha então Caraca, Pog Eu não sei fazer uma girafa, velho Lão vermelho Deixa eu ver se eu consigo Que barra dos outros aqui Ah, os outros estão fazendo e... Não é você não Ah não, o Pog Ah não, o Pog Você nem tá me quibando não, né? Como assim quibando? Hum, não sei Ô Bibi, você tá olhando o meu, Bibi? Não Filha da mãe Ô, pô, eu tô de boa aqui, ô Minha minha tá pronta Calma Mano, por que eu sou muito ruim em construção, cara? Galera, pra quem não sabe, a Bibi antes ela construía Então, se ela ganhar, vocês já sabem o porquê, né? Ah, eu construía? Sim Eu era mapmaker? Sim Eu não sabia disso não Me contaram agora Sim, sério Ah, poxa vida Se você não era, finge que era e pronto Finge que era Beleza, então Eu era mapmaker, galera Vamos... Ai, caraca, Pog A minha tá ficando uma caquinha A sua tá ficando legal? A minha tá ficando assim, né? Tipo Bibi, né? Tipo uma bosta Tipo Pog, assim Meu Deus Meu Deus, Pog não precisa machucar, velho Desculpa, Bibi Você viu, né, galera? O Pog é uma pessoa muito chata Ele magoa as pessoas Ah, cabelo e o meu Olha isso Ô, meu, da Bibi Calma, calma, calma Eu quero ver o seu, Bibi Eu quero fazer um olho legal Certo Ah, tá Nossa, tem um cara desenhando a raposa aqui, velho É sério? Ah, essa aqui é a minha Eu já ia falar bosta pra mim Você tá de sacanagem? Eu olhei errado Ah, não, Pog, velho Então se você... Se você tá dizendo isso É porque tá complicada a situação Tá podre Caraca Tá Bibi isso aqui Ô, Pog Eu tô ousado Ó, Bibi aqui, mano Não, não, para de... Ah, não, pera Dá pra ir por... Ah, não, você tá sacanagem Que dá pra ir por cima, né? Ah, não, Pog Você é daqui Vai terminar o seu, Bibi? A Bicha é uma nadadinha Da minha ovelha Essa ideia Pog, calma, calma Vamos ver se eu consigo fazer alguma coisa melhor O Bibi não sabe desenhar Continua sendo vesca E ela tá tipo meio... Diz... Tá vendo, Bibi? Você já sabe, meu vó, né? Diz alguma coisa Ah, não, para, Pog Ok Vocês viram, né, galera? Ele... É tudo... Você vê, o Pog É um cara muito desunilde 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 Isso é verdadeiro Olha, que lindo Olha, que lindo Tá ficando muito legal Que bosta Ah, eu tô do lado errado Vai falar assim da minha girafa Girafa da Bibi tem anorexia Não, não Olha que coisa fofa Ai, meu Deus Bibi Já foi melhor, hein? Eu sou melhor Mas hoje eu tô... Eu não tô legal hoje Pera Ah, é muito ruim Olha essa girafa Segundos Olha essa girafa Sério Como alguém não dar um mega epic Pra essa girafa, velho Ai, ai, ai Ficou ruim, ficou ruim, ficou ruim Ah, não Ah, não Droga Não consegui Aí Cadê? Cadê? Essa daqui tá Pok, né, mano? Essa aí Tá bem Canal da Bibi Oi? Caga Não, não Não A gente acha que a gente viu a pior coisa do mundo E aparece isso, velho A mistura de Bob Esponja com... É, isso aqui tá tipo o canal da Bibi, mano Legendário Oi? Nossa Nossa Olha isso daqui Legendário Oi, Bibi Eu vou botar um aqui Porque você tá na calma e amiga Porque você não fosse... Ah, não Para, para, para Muito boa Muito boa Sim, não fosse Perfeita essa girafa A minha Isso aqui tá parecendo um pica-pau, velho Tá lindo Você tá de sacanagem, né, Pok? Isso aqui é um cachorro misturado com pica-pau, com pato, com tudo Só não é uma girafa Eu nem dei aquela plantada, meu chato O cara... O cara... O cara tá achando que é um macaco, velho Ah, isso aqui é um super pup, mano Não, não É um macaco Não, não Fugiu totalmente Ah, essa daqui Nossa, parece um... Sei lá, mano Parece um Pok, velho Espera aí, tu tá parecendo um Ítalo Vou dar um ok Vou dar um ok Vou dar um ok, é Não tá tão ruim assim Por causa do olho Ah, isso aqui é um gato, velho Isso é um gato É um gato Não, não Mudou Não mudou O melhor que eu desenho da Bibi Mas assim, né Bibi tá na calma, então não merece ok Se não tiver, assim Já sabe Não dá, não dá, não dá Bem top Ah, não Olha essa cara dessa girafa Você tá... Não, 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 não Tá tipo... Tá tipo Pok Assim Tá bem Bibi Ah não, que que é isso, velho Nossa, eu vou dar um Bibi nesse cara Tem que parecer um Garfield, velho É o Garfield, mano É o Garfield, mano Eu vou dar um Bibi nesse desenho Vou dar um... Um Pok Vou dar uma Bibi Um Pok Caraca, que 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 é isso? Que que é isso? Parece um Caramujo Caramujo Pode ir pra... Ia falar Caranguejo, velho Se tivesse o tema Caramujo, ele não tinha feito aquilo Não, não mesmo Ah não, velho Esse cara não sabe diferenciar um gato de uma girafa, né Né Parece Bibi Pup Não vou dar um Super Pup também Ah, você tá de sacanagem Incesto Você tá de sacanagem que isso daqui ganhou, né Ah não Ah não, o Pog não Mano, esse cara roubou Ele tá com os amigos dele dando legendário Deve, deve tá com mesmo Eu fiquei em terceiro Então... Placa, pum Pok 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 Eu fiquei em terceiro e você ficou sexta Isso significa que? O que? Que eu sou a melhor Não tem como, Pok Isso não significa nada Ah, Pok Para de chorar, vai Isso não significa nada Para de chorar Eu já ganhei um Super Legendary Para de chorar Pode ver no meu vídeo Tá? Para de chorar Bibi Eles roubaram na pontuação Você usou hack e invadiu o Hype Que você mudou Isso que você tem é a tag YouTube Eu não, é E daí? Tag YouTube não muda nada Uhum Ó, vou dar um oi aqui Olha lá Ninguém vai me responder Viu? Beleza, galera Entramos aqui na partida O tema é tenda, velho Tem O Pog Você sabe que eu sou especialista em Não, isso vai ficar muito estranho Calma Quem tem das bebis? Hã? Por que tem das bebis? Entendas? É, por que você é especialista em tendas? Por que eu sei construir uma tenda Que você entenda? Meu Deus Meu Deus Até depois dessa Vou aqui para o cantinho Eu vou chorar Pelo amor de Deus Que piada Você está conseguindo superar o Luiz, velho Eu achei que isso não Meu Deus Você sabe, né? Luiz Nem se compara a mim Nossa, está falando que as piadas do Luiz são boas, velho Por que as minhas piadas são boas? São muito ruins Eu, assim, eu não queria te dizer isso, mas Não sou mais seu amigo, tá? Ah, não Eu gosto da sua amizade Sua amizade É, é muito Vou abandonar o jogo Tá ligado? Leva a sério Vou abandonar o jogo Tchau, Pog Tchau Primeiro, meu primo morreu E você não respeitou ele Não, galera Vocês não entenderam o que aconteceu O Pog chegou para mim falando assim Né, Bibi Meu primo Tipo, eu entrei uma de boa na cal Aí ele falou assim Tô triste Eu, por que? Meu primo morreu Aí, putz, mano Que mal Como assim? Aí ele falou assim É, mano Você não tá vendo nos noticiários aí? Aí eu falei Ó, a única coisa A única pessoa que eu sei que morreu Foi o Cristiano Araújo Aí ele falou É, então Meu primo Eu falei Sério? Caraca, Pog Que zoado Que triste Eu fiquei triste de verdade Tá ligado? E ele Tô zoando Eu falei Vai se ferrar, mano E aí que nem o cara Ficou acreditando Eu fiquei um tempão Acreditando, velho Vai se ferrar, Pog Fiquei muito frio da mãe Meu Deus O que foi? Caiu um mundo aqui em casa agora O que foi? Relâmpago Caraca Não, peraí Não Você não ouviu isso não? Não Não, parece ser meu microfone Não Sério Parece tipo Super explosão aqui agora Eita Caraca Eu falei Eu falei Ferrou Eu caquei nas calças aqui agora Sério Caraca, velho Já era Tá cheio de ovni aqui Ó, minhas ideias Ai, Pog Mas então, gente Espera quem não sabe Eu conheci ele mesmo Tá E Você é o seu melhor amigo? Hum? Seu melhor amigo? Não, mas eu conheci ele Tipo, eu conheci É por conhecer Sabe, mas Aí vira aqueles Aqueles vídeos chatos Tristes Então, né É claro que vai ficar chato A Bibi tá participando Ó, foi um vídeo legal Bibi Caraca, de novo É a sua tenda Você ouviu isso? Não Meu Deus Tá caindo o mundo aqui Caraca Galera Se esse vídeo não for postado É porque o mundo acabou E hoje é domingo, tá? Então é isso Calma Eu não sei o que fazer mais Calma Deixa eu colocar Isso daqui Que o Pog Não pode saber Senão ele vai ficar Roubando minhas ideias Tá, então deixa eu subir ali Olha Ah, não Esse Pog É muito quibador Esse Pog Ah, quem? Você gosta Desde quando sou eu Que sou o quibador Quem é o quibador É outra pessoa Hum Que rouba séries Meu Deus Pog Ah Você Saber que você é uma pessoa Que gosta de quibar? Eu sim Eu quibo Muita coisa Você gosta de kibe? Ah, de kibe? Ó, depende do kibe, né? Se for o kibe Que eu tô pensando Eu gosto Se for o que você tá pensando Eu não gosto Não sei Que eu tô pensando Por quê? Porque eu tenho certeza Que é bobeira Que você tá pensando Eu não tô pensando Em bobeira Eu sei que fica pensando Nessas coisas Que eu Eu nunca falei Em bobeira Na minha vida Não Você acabou de falar Bobeira Meu Deus Pog Não, sério galera Depois dessa Mano Tá parecendo Menina Da segunda série Falou palavrãocinha Eu também falei Palavrão Não, eu falei Palavrão De novo Falou Meu Deus Pog Calma Olha isso Pog Tá aparecendo um vlog Né? Nosso vídeo Tá aparecendo um vlog Pera, pera, pera Pelo amor de Deus Errou Ai meu Deus Boiado Eu ia colocar uma cama Mas não vai dar tempo Não Ficou muito simples isso Não Caraca Pog Ah mano Esse daqui Ficou da hora O cara mitou Vou dar um ok Vou dormir aqui Mentira Vou colocar um 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 bud Um bumbi aqui Não, não Pera Não tem entrada Tem ainda? Tem sim Do outro lado Ah aqui Ah Pog Pelo amor de Deus Ela construindo ainda O filha da mãe Não, não Ficou um cocôzinho O Pog Para de De querer Ah não Ah não Então né gente É Como é que é Que é mesmo O mundo podia acabar Quando? Que horas? Quando? Olha isso Olha isso mano Uma tenda gigante Que dia mesmo Vai acabar? Pra mim saber A gente pode já Terminar esse vídeo Que essas thumbs aqui Essas thumbs velhas Não é não É thumbnail Thumbnail Não Pera aí Vou tirar um print Vai ser a thumb Do mesmo Tá ligado? Pera Calma Olha não ficou tão ruim Isso aqui Vou dar um good também Não Beleza Deu um ok Ah não Ok Caraca Esse daqui ficou legal Ficou poop Ficou Ficou É Ficou poop Opa Ok Esse daqui Me to Pelo amor de Deus Nossa que super poop Pelo amor Ah não galera Para de dar super poop Por favor Ficou muito bom Por favor para Olha eles estão colocando ok Eles estão colocando ok Tente Escreveu tenda E fez Lê Ah não Pelo amor de Deus Você tem que conseguir Superar do pó Super pibi Super pibi Super pó Ok Super pibi P de poop P de pó Ok Lógico Meu Deus Gostou da comparação Tem tudo bem com você Vou prender os caras Tudo inteiro Prende Prende Ah mano Se vocês saírem Caraca Esse daqui ganhou Como assim A minha ficou em terceiro Nossa Pog Fim sexto Já toma Pog Mano A minha estava Ó Eu estou dizendo O Pog nunca consegue Ganhar de mim Velho Mas beleza galera Espero que vocês tenham gostado Esse vídeo Se você gostou Deixe o like Se favorito Se inscreva no canal Se inscreva no canal Do Pog Que vai estar na descrição Um beijão pra vocês E Valeu Valeu